Você gosta de cobrar o seu parceiro? Vem aqui, deixa eu te contar por que isso não funciona. Porque traz a sensação de fracasso. Quem é que quer passar por fracassado? Pega a visão, fica até o final desse vídeo. Primeiro, quando você me acusa, por que cobrar é isso, tá? Primeira coisa que vem na minha mente. Olha só quem fala, gente, vive fazendo cagada. Aí nesse momento, né, descarrega uma lista de todos os treinos que a pessoa fez de errado, né? Aí eu fico com mais raiva ainda. Por isso que logo depois que alguém cobra, a pessoa faz o quê? Joga o que a outra faz de errado na cara, na lata, imediatamente. Ah, achei engraçado você falar isso de mim, né? E você, quando faz isso, isso, isso e aquilo? Segundo, você me cobrou, né? Então tá bom. Só que eu vou então me certificar do que aquilo que eu tô fazendo realmente tá errado. Agora você entendeu, inclusive, por que quanto mais você cobra, mais parece que a pessoa faz de pirraça. Inconscientemente, ela tá fazendo o quê? Validando exatamente isso. Será que eu faço realmente errado? Deixa eu ver, deixa eu me certificar. E terceiro e último, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa cobrança só faz sentido na sua cabeça. Na cabeça do outro, não faz sentido nenhum. Mas dona Ana, é óbvio. Não, não é. Na sua cabeça é. Na dele, não. Na minha, não. Aí você deve estar pensando agora. Então faz como, dona Ana? Pessoal chato. Não, não. Não, não. Então, não. Não, não. Não. Obrigado.